Olá, ninhos! Brincadeira! Oi, pedacinho do meu coração! Como é que você tá? Eu espero que bem. Bom, como tudo vira SME, eu vou brincar com o meu vape aqui, ó. E a gente vai fazer só com barulhinho com barulhinho do vape e uns barulhinhos de boca que eu adoro fazer não consigo não fazer então, tire o seu chinelinho tire o seu chinelo tente bem confortável e relaxe e não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação pra você estar bem quando tem vídeo novo inclusive, como minha vida anda corrida eu determinei que vai ter 3 vídeos por semana por enquanto pra gente não ficar assim nessa perdição que não sabe quando que vai ter vídeo então eu vou selecionar os dias certinhos provavelmente vai ser segunda, quarta e sexta vai ter vídeo tá bom? aí assim a gente fica mais certinho enfim alalalalala Lalalala Lalalala E aí, eu vou te dar de medo Porque eu vou te dar de medo O que é isso? 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 O que é isso?